A Secretaria de Esportes de Botucatu tem promovido diversas atividades para os idosos da cidade. Depois de adicionar o conceito da promoção da qualidade de vida às ações, muita gente tem aproveitado para deixar o sedentarismo de lado. A Secretaria de Esportes, por estar envolvida diretamente com esporte e qualidade de vida, ampliou o leque de atendimento. A gente já desenvolvia atividades para a terceira idade, que participa dos jogos regionais do idoso e dos jogos abertos dos idosos. Já pegando esse gancho com o novo governo, a gente ampliou esse leque, montou escolinhas desportivas também para as pessoas que não são atletas, para poder estar fazendo parte de uma atividade física. Além de aulas de ginástica, aulas de yoga, que a gente vai estar implantando, vários tipos de atividade. O esporte também tem motivado o espírito competitivo nos idosos e gerado bons resultados para a cidade. Esse ano aqui nós tivemos na fase regional um desempenho já esperado, entre as três primeiras colocações. Nós ficamos em terceira colocação, atrás da cidade de Piracicaba e Pirassununga. Depois conseguimos aí classificações e algumas modalidades para a fase estadual, que foi realizado no último mês na cidade de Sertãozinho, que nós estivemos lá com a nossa delegação de 45 atletas. E tivemos a surpreendente marca da quarta colocação do estado, à frente de 163 municípios inscritos. Então, Botucatu consagrou-se com excelente resultado, frente às modalidades de tênis de campo, natação, buraco, bocha. Tivemos aí grandes expressões também na dança de salão, na coreografia. Então, Botucatu, nos jogos de jornais do idoso, ela teve uma grande participação expressiva esse ano. E, para você ter uma ideia, nós ficamos apenas atrás da cidade-sede de Sertãozinho, Piracicaba e Jundiaí. E à frente de cidades como Campinas, Santo André, Guarulhos, grandes potências aí em termos populacionais. Então, o resultado foi expressivo para a nossa cidade. Além de fazer bem para a saúde, o esporte também colabora para o ego dos atletas botucatuenses, já que aqui eles são campeões em diversas categorias. Eu tenho 73 anos, eu jogo há muito tempo, gosto muito, não sinto nada de dor de nada, não tomo um remédio. Então, o esporte para mim é maravilhoso. Não tem coisa melhor que... coisa melhor é o esporte. Esporte é vida, e vida em abundância, é isso que Deus quer de nós. Vida em abundância.